O que é isso? E você terminou com ele e tá chorando Tem água com açúcar, amor, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que eu tenho, meu amor Que coincidência, amor Eu só sim e você só Por que que a gente não se amar? No outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Quem sabe quem tá comigo? E antes de... Mas antes disso prova um beijo meu Vem comigo Tem dinheiro aí? Sai do céu, sai do céu, mano E você terminou com ele e tá chorando E se eu te contar que a água acabou O açúcar que eu tenho é o meu amor Ei, que coincidência, amor Eu só sim e você só Por que que a gente não se amar? No outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir Aperta o meu por favor Se não se avisa junta fora Vai embora, diz que não deu E antes disso prova um beijo meu Mas antes de desistir Mas antes de desistir Prova um beijo meu Eu moro no paraíso Tô que nem Adão e é Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriel Eu moro no paraíso Tô que nem Adão e é Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriel Oh, 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 oh Gabriela Tô com mais as coisas sobem Mas amor eu tenho nela Oh, Gabriela Tô com mais as coisas sobem Amor eu tenho nela Pra casaca a Gabriel Pouca coisinha falta Me faltava um palito Vai o céu, mano Pra casaca a Gabriel Pouca coisinha falta Me faltava um palito O sapato e a gravata Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Oh, 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 oh Gabriela E conto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Ei, rapaz, agora vai Ei, rapaz, agora vai Você nunca me amou Ainda me quer praquela hora Me pega Vucu, 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 Vucu E vai embora Você nunca me amou Ainda me quer praquela hora Pega Vucu, 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 Vucu E vai embora Vucu, Vucu Outro chega sem demora Igbora toda hora Só não sei eu perceber Tô Dizendo E me deixando sem prazer Tô E me deixando sem prazer Pega Vucu, Vucu, Vucu Vucu E vai embora Você nunca me amou, ainda me quer pra aquela hora Pega vucu, 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 vucu e vai embora No vucu, vucu, você chega sem demora Embora toda hora, só não sei eu perceber E me deixou não ser prazer E me deixou não ser prazer Pega vucu, vucu E pega vucu, 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 vucu e vai embora É ao vivo aqui pra vocês Ao vivo do Chapa Quente Essa mulher vai me matar no vucu, 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 vucu Precisam ver o remelexo que ela faz São toditas para frente, como de frente pra trás É vovucu, vucu, 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 vucu Precisam ver o remelexo que ela faz São toditas para frente, como de frente pra trás É vovucu, vucu, vucu, vucu a noite inteira Mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando eu tô dormindo Em cima de mim, subindo, chorando, querendo mais É vovucu, vucu a noite inteira Eita mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando eu tô dormindo Em cima de mim, subindo, chorando, querendo mais É bobo, bobo, a noite inteira, eu tô mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando eu tô dormindo, em cima de mim subindo, chorando querido mais É bobo, bobo, a noite inteira, eu tô mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando eu tô dormindo, em cima de mim subindo Ei, coisa linda demais, boa noite, cada um de vocês